Coloque as suas mãos na cabeça e dê tudo que você tem pra mim Por mais incrível que pareça, é um assalto, eu vou te roubar pra mim Coloque as suas mãos na cabeça e dê tudo que você tem pra mim Por mais incrível que pareça, é um assalto, eu vou te roubar pra mim Coloque as suas mãos na cabeça e dê tudo que você tem pra mim Por mais incrível que pareça, é um assalto, eu vou te roubar pra mim Esse é o preço que você vai pagar por não querer me dar Dar o seu amor, dar o seu calor Põe as mãos na cabeça e nem tente reagir Vou roubar o seu amor, vou roubar você pra mim Se você pensa que é fácil segurar essa sede de amor É essa fome de calor A vida me tornou um bandido, sou um ladrão de corações Se você pensa que é fácil segurar essa vontade de amar Sem se apaixonar Sei que meu coração está perigo, não pode se apaixonar Coloque as suas mãos na cabeça e dê tudo que você tem pra mim Por mais incrível que pareça, é um assalto, eu vou te roubar pra mim Se você pensa que é fácil segurar essa sede de amor É essa fome de calor A vida me tornou um bandido, sou um ladrão de corações Se você pensa que é fácil segurar essa sede de amor Se você pensa que é fácil segurar essa vontade de amar Sem se apaixonar Sei que meu coração está perigo, não pode se apaixonar Coloque as suas mãos na cabeça e dê tudo que você tem pra mim Por mais incrível que pareça, é um assalto, eu vou te roubar pra mim Coloque as suas mãos na cabeça e dê tudo que você tem pra mim Por mais incrível que pareça, é um assalto, eu vou te roubar pra mim Coloque as suas mãos na cabeça e dê tudo que você tem pra mim Por mais incrível que pareça, é um assalto, eu vou te roubar pra mim Coloque as suas mãos na cabeça e dê tudo que você tem pra mim